Música Prepara-se, prepara-se Simbora meu povo Que hoje é vídeo de comparações Sim Hoje eu vou fazer uma comparação entre Duas palhetinhas da Ruby Rose que vocês me pediram Muito, se pareciam Ou não, que é a Tiki Flush Com a Tiki Play A Tiki Play eu comprei recentemente Lá na 25, pra quem não viu Meu vídeo da 25, vou deixar linkado Aqui pra vocês depois terminarem Assistir as minhas compinhas Bom, se você já gosta do tipo de vídeo De comparações, já deixa Aquela chuva de likes O like de vocês é muito importante Porque o Youtube não está mandando as notificações Dos meus vídeos, então deixa Bastante like pra vocês estarem recebendo E se você está me vendo pela primeira vez Se inscreva, aperta o botãozinho aqui Se inscreva pra não ficar por fora De nada, de nenhum conteúdo Bom, então vamos começar, deixa eu falar O batom que é um Top Coat da Dalla Que eu estou amando Que é a nova cor que eu comprei Essa aqui é a 02 Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É esse Top Coat Que vem e que passa Que deixe a gente com esse ar Você se rima, tá gente Nós faz as nossas brincadeiras, né Que na verdade, né O intuito da gente é trazer alegria pra vocês Minha gente, fazer resenha assim Borocochô Então eu vou mostrar pra vocês A resenha dessas duas paletas Essa paleta e essa, né Tem que ter um pouco de humor Bom, meus amores Então vamos começar Então tá aqui as duas paletinhas Essa daqui é a Tic Flush Ela já é diferente Pela quantidade de produto, tá De cores A Tic Flush vem oito cores Já a Tic Play vem seis cores É... Eu acho, não sei se eu falei pra vocês Mas essa daqui Ela contém cinco blushes, tá Dois iluminadores E um contorno Vou mostrar aqui pra vocês Então, ó Dois iluminadores Um contorno E cinco blushes Então esses três aqui de cima Esses dois aqui são blushes Esses dois são iluminadores E somente um contorno, tá gente Então ela é uma paletinha mais de blush e iluminador Como vocês podem estar vendo Então essa daqui já começa a ser Uma diferença entre elas Bom, essa paletinha aqui é a Tic Play Então ela vem três blushes Dois contornos E um iluminador Então um iluminador que é esse daqui Ó, Copacabana Esses dois blushes Ó, esse blush Esse blush E esse blush Tá Então é um iluminador Três blushes E esses dois contornos Então ele já tem mais contorno Que a Tic Flush Tá, gente Então essas são As tonalidades Eu vou deixar o swatch passando Aí pra vocês verem As cores de pertinho Vou colocar todas elas Pra vocês analisarem Se realmente elas parecem ou não E eu vou falando pra vocês O que eu achei das cores Então fiquem aí com o swatch delas Bom, meus amores Vou começar com os blushes Então a paleta Tic Flush Eu coloquei primeiro Ela tem cinco blushes Um, dois, três, quatro, cinco E a Tic Play tem esses três outros tons Ó, um, dois, três Olhando assim, gente Eu não acho nenhum parecido Vamos ver bem aqui de pertinho Então esses cinco aqui Um, dois, três, quatro, cinco Esses cinco aqui São da Tic Flush Olha só E esses outros três São da Tic Play Eu acho que essa aqui A primeira Que ela é bem clarinha Com essa daqui Ó Eu acho que elas são parecidas Não sei se vai dar pra vocês captarem Parecidas não, né? Um pouco parecidas Então eu vou colocar umas aqui pertinho pra vocês Olha só Elas são bem diferentes Ó quantos blushes completamente diferentes Então só essa daqui A primeira Essa aqui da Tic Play E essa daqui da Tic Flush Que eu achei um pouco parecida O que vocês acham? Então olha só São essas cores aqui Bom gente Aqui eu coloquei os iluminadores E os contornos Então esses dois aqui São da Tic Flush E esse iluminador aqui É o da Tic Play Então esses daqui São os iluminadores Então pode ver Que eles são bem diferentes Tá? Eles não são parecidos Ó Da Tic Flush Esse aqui Ele é mais champanhe E esse aqui É mais douradinho Da Tic Play Ele é mais Mais rosado Ó como vocês podem estar vendo Aí Deixa eu mostrar bem de pertinho Olha só São bem diferentes Os tons Tá gente Bom e agora os contornos Da paleta Tic Flush Só tem esse daqui Tá? E o da Tic Play Tem esses dois Também não são parecidos Esse aqui da Tic Flush Ele é mais quente Já esse daqui Da Tic Play Ó Vou pôr bem pertinho Pra vocês verem Ó Esse aqui da Tic Play Ele já é mais É frio Ele é um tonzinho Mais frio E esse daqui Que não tem Na outra paleta Então essa Tic Play Ela tem mais contorno Já a Tic Flush Só tem um contorno Que também são bem diferentes Vou passando bem devagarzinho Aqui pra vocês verem Ó Então os iluminadores São bem diferentes E os contornos Foca câmera Também são bem diferentes Bom meus amores Como vocês podem ter visto Aí nos swatches Elas são realmente Bem diferentes Entre elas Tá? Então vale muito a pena Ter as duas Até porque não é uma paleta cara Né? Você encontra aí no mercado Entre 20 a 30 reais Não é uma paleta de 300 reais Né? Porque fosse 300 reais Ah André Qual que você indica? Eu indicaria essa daqui Tá? Mas essa aqui Eu também amei bastante Justamente por causa Desse tom aqui Né? Desse blush aqui Bem diferente É... Eu fiz uma maquiagem Usando ela Eu não sei se eu É... Se eu falei errado Tá? Porque realmente Essa daqui vem 5 blushes Eu acho que eu falei Que era 3 blushes 3 contornos Uma coisa assim Então ela vem Bastante blush Tá gente? Então são essas paletinhas Aqui Muito amor Amo as duas É... Não me arrependo De ter as duas não Realmente Elas são bem diferentes Como vocês podem ver Verem aí no sorte Que eu passei pra vocês Então vocês tiram as conclusões Quais vocês gostam bastante Mas... Cá entre nós Né? As duas Né meu irmão? Que coisa de louco Né? Bom Eu espero que vocês tenham gostado Muito dessa comparação É qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Tá bom? Um grande beijo A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau meu povo Tchau